E aí pessoal do canal, sou eu, Adriano de novo aqui no canal, fazendo mais um experimento pra vocês, utilizando slurmy! Estamos utilizando aqui hoje um slurmy da Acrylex, na verdade esse aqui é o mesmo slurmy que a gente utilizou no outro vídeo, na mistura de três slurms. E hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal com esse slurmy, que é o que? Nós vamos congelar o slurmy pra ver o que acontece, e na sequência, depois de deixá-lo congelado, nós vamos cozinhar o slurmy pra ver o que que acontece quando a gente cozinha o slurmy. Certo pessoal? Então o primeiro passo é o que? A gente colocar o slurmy aqui nas forminhas de gelo. Vamos nessa pessoal! Tchau! 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 Se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, porque vale um joinha, porque esse negócio ficou muito fedorando na cozinha, né? Deixou a casa inteira fedorando, então vale aquele joinha maroto. E é isso, pessoal. Até a próxima. Se você quiser descobrir o que ia acontecer quando se congela e depois se cozinha, é isso. Basicamente, nada. Obrigado, pessoal, e até a próxima.